Fala galera linda do canal Rolocassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de mais um filme que está sendo indicada a maratona de premiações. Vamos falar hoje do filme Druk ou Another Hound, que é um filme muito interessante e está sendo indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de língua estrangeira e possivelmente será indicado ao Oscar também. Ele perdeu no Toronto Critical Awards para o Bacurau e se o Bacurau entrar na disputa do Oscar, vai ser interessante, mas na do Globo de Ouro o Bacurau não está. Então vamos saber um pouco mais sobre Another Hound. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe um monte de like, ative o sininho e bora saber sobre o filme Another Hound. Another Hound é um filme dirigido pelo diretor Thomas Winterberg. Quem não lembra dele, ele participou do Dogma 95 com o diretor Lers von Trier. Ambos são dinamarqueses e eles participaram do Dogma 95. Thomas Winterberg também fez o filme A Caça, que é um filme muito interessante, inclusive vai subir aqui nos cards a resenha do filme A Caça, que a gente já subiu no canal. E no filme Another Hound, conta a história de alguns professores que são amigos ali, professor de educação física, outro de música, outro de história, vários professores ali, quatro exatamente dizendo. E eles começam a entender sobre um estudo, no aniversário de 40 anos de um deles, começa a se falar de um estudo que tomando 0,05% de álcool, melhora a sua capacidade profissional e de se socializar com as pessoas e eles acabam entrando de cabeça nesse estudo aí e fazendo esse experimento. Com a intenção também de escrever sobre, eles entram aí nesse experimento científico e a vida deles passa a ter certas melhorias e depois disso a trama vai sucedendo. A premissa é básica, mas como eu falei de outros filmes aqui, indicados ao Globo de Ouro, que não conseguiram desenvolver a sua premissa principal, esse filme desenvolve muito bem, os personagens vão crescendo, à medida que o roteiro vai contando mais coisas para você, a fotografia é interessante e a atuação de Mads Mikkelsen é muito maravilhosa. Ele é o queridinho ali de Thomas Winterberg, também participou de A Caça e nesse filme ele é o protagonista e ele faz o cara que tem mais problemas ali com os filhos, com a esposa, está com problemas para dar aula e esse experimento vai trazendo novas perspectivas para o Mads Mikkelsen e um personagem muito interessante, o personagem de Marty. O filme ele é um dos melhores desse ano, eu coloco ali, ele é entre pelo menos os três melhores, talvez o melhor e depois eu falarei mais sobre os melhores filmes do ano em um vídeo exclusivo, mas esse filme ele consegue estar ali na briga, num ano que tem vários filmes um pouco fracos que não desenvolvem a narrativa, esse filme desenvolve bem a narrativa e é um filme que prende o telespectador porque à medida que as coisas vão acontecendo, eles vão subindo um pouco o nível de álcool e outras coisas também vão acontecendo e o filme vai cada vez tendo a tendência de sempre crescer e é um filme muito interessante. Thomas Winterberg é mestre na direção e consegue conduzir muito bem os atores a fazerem grandes papéis e consegue também contar as cenas de várias visões, ele filma com vários enquadramentos e ele é um cara muito interessante nisso, porque no Dogma 95 ele já filmava com câmera na mão, ele já tinha esses tipos de técnica, então ele usa essas técnicas junto com outras técnicas para fazer um filme realmente interessante e um dos melhores filmes do ano. Se você está procurando um filme bom para ver esse ano, confira Another Round que é um filme realmente magnífico. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos falar de mais filmes que vão concorrer às premiações e vamos torcer para que Another Round seja também indicado a um prêmio no Oscar e de mais categorias. No Festival de Cannes ele também vai, então é um filme que está muito forte esse ano e eu particularmente amei, para mim, um dos melhores filmes do ano.